Olá, boa tarde, eu espero que vocês estejam bem, principalmente com saúde, com paz, com união na família, que é tudo o que nós precisamos. Então que Jesus abençoe cada um de nós, nossos familiares, nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, com união, com paz e com saúde, né? Saúde é o ponto principal, é estar com o papai do céu e depois estar com saúde, junto de seus familiares. Então, gente, continuamos, nos cuidamos. Você daí, a tia daqui, é preciso que a gente se cuide para não adquirir esse vírus, não passar adiante para as pessoas que a gente ama, tá joia? Então, eu desejo, eu espero que todos estejam bem. Se cuidem, se cuidem para em breve a gente estar juntos. A tia tá se cuidando aqui, usando máscara, não tá usando agora porque a tia tá gravando, né? Mas sempre a tia sai, a tia usa máscara, se vai demorar, leva mais de uma máscara pra trocar, higienizar as mãos e a tia tá saindo de casa só quando realmente é necessário. Então, façam a mesma coisa. Se cuida, gente. Vocês estão se cuidando, você cuida também de toda a sua família. Então, mais uma vez, um abraço bem carinhoso. Que Jesus nos conceda paz, união e muita tranquilidade. Hoje, é dia de artes e de história. Em artes, a gente vai confeccionar um cartãozinho para a mamãe. Por que para a mamãe? Porque no dia 8 de março é o dia internacional da mulher. Será que a mulher só tem essa data, 8 de março? Não. Todos os dias é comemorado, deve ser comemorado, o dia das mulheres, o dia das mães, o dia dos pais, o dia das crianças. Agora, tem aquele dia que é um dia dedicado. Mas todos os dias é o dia da gente respeitar, da gente amar a todos, tá bom? Então, você vai confeccionar um cartãozinho para a sua mamãe. E você vai escrever uma frase para ela, um pedacinho de papel que você tem aí na sua casa. Quem está na escola vai ter o papelzinho que a tem para oferecer. E você que está aí em casa, você vai confeccionar. Você vai ornamentar do seu gosto, à sua vontade, tá bom? E aí, em história, a gente vai continuar o conteúdo da semana passada. Que é aquele, não sei se você lembra, mas que eu lembro. Cada pessoa tem um jeito de ser. Uma pessoa é mais alegre, outra é mais triste. Uma é mais animada, outra é mais desanimada. Umas pessoas são calmas, outras são agitadas. Então, cada um ser humano tem a sua personalidade. E o que é personalidade? Personalidade é um conjunto de características que forma o ser humano, que forma a pessoa. Então, se você é uma pessoa alegre, dinâmica, bondosa, amável, então, tudo isso chama-se características. E essas características é o que forma a personalidade, a personalidade de uma pessoa. E essa personalidade é formada de quê? É formada por fatos, por acontecimentos que acontecem em nossas vidas. Na minha vida acontecem coisas, na sua também. De cada seus familiares também acontecem, de forma diferente. Por quê? Porque nós somos únicos. Não existe mais de uma rejame. Existem várias rejames, mas igual a essa, só existe eu. Não existe mais de uma Ana Ruth. Existe um nome, várias Ana Ruth. Mas igual a essa, Ana Ruth, do segundo ano, só tem você. Unicamente você. Então, nós somos únicos. Certo? Então, cada um tem o seu jeitinho de ser. Então, vocês vão, dentro do que a gente estudou a semana passada, dentro do videozinho que a tia está passando agora, para vocês, vocês vão copiar as questões que a tia vai enviar para vocês, vão responder e vão devolver. Eu peço a vocês, devolvam as atividades respondidas, porque são essas atividades que você vai ganhar nota, que vai ser avaliativa. Tá bom? Então, eu espero que vocês façam todas as atividades. Tipo, o cartãozinho da mamãe. Depois que estiver pronto, eu estou dizendo mamãe. É o dia comemorado, é o dia nacional da mulher. Então, quando você terminar de fazer o seu cartãozinho do seu jeito, ah, tia, eu não sei, eu não tenho... Não, você vai dizer o que você quer dizer para a sua mãe, para a sua avó. Tá joia? Então, quando você terminar de fazer o seu cartãozinho, você vai tirar uma foto e vai enviar para a tia Rejane, para a tia ver que você fez atividades indiais. Tá joia? Então, gente, olha, a tia manda um abraço para vocês. Um beijo bem carinhoso. A tia tá pedindo a papai do seu, que tudo isso passe. E a gente possa estar juntos. Tá bom? Pois até amanhã. Um beijo e tchau, tchau.